Perdi tudo por causa de uma mulher, a Isaura. Mas eu vou sair daqui e ela vai ver. Faz-me ser não se emenda mesmo. Ao invés de cair em si, não, fica aí obcecado a planejar novos ataques contra pessoas de bem. A Isaura não me escapa, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu vou possuí-la. Eu não tenho mais nada a perder, a não ser a minha própria vida. Mas a sua esperança é vã, meu caro. Pelo que pude entender, não creio que vós-me ser vai sair daqui tão cedo. Eu vou sair daqui antes do que você pense. Espalho. Me concede mais uma valsa? Eu não tenho a alma alegre, Dr. Geraldo. Não quero mais valsar. Por que tanta tristeza, minha amada senhora? Sozinha, assim, afastada de todos. Eu preferi ficar sozinha. O mundo dá tantas voltas, meu Deus. Nem bem um ano se passou. E hoje eu estou aqui. No casamento daquela que eu considerava a minha maior inimiga. Eu conheço a história. O Leôncio seduziu Tomásia. Depois abandonou a grávida na miséria. E ainda quis matá-la, atirando-a do alto da escada. Dona Tomásia irrompeu no meu casamento. E acusou Leôncio de tentativa de assassinato na frente de todos. No princípio, eu não acreditei em uma só palavra. Aquilo me envenenou a alma. Me fez odiá-la. Como eu fui ingênua. Mas o mundo dá voltas. E hoje vai me cestar aqui, separada do marido, no casamento de Dona Tomásia. E dou toda a razão a ela. É mesmo incrível. O mais incrível foi a sua coragem e determinação para dar um basta num casamento determinado pelo interesse econômico. Um casamento de conveniências e que não existia amor verdadeiro. Nem eu mesma acredito que eu tenha chegado a tanto. Tornei-me o que eu menos queria ser na minha vida. Uma mulher separada do marido. É uma mulher livre. Para ser amada de verdade pela primeira vez na sua vida. Por favor, doutor Geraldo. Tenha paciência. Eu ainda não me sinto preparada para me enredar de novo pelo sonho do amor. Eu não vou mais insistir. Mas, pelo menos, conceda-me mais uma valsa. Está bem. Valsemos. Mas aqui. Eu não me sinto preparada para me enredar de novo. Sinto-me tonta de tanto valsar. Mas agora, tomando esta fresca, a voz me se há de melhorar. Ai, ainda estou vendo o mundo girar em minha frente, Álvaro. Puder, Isaura. Rodopiamos sem parar. Ai, ai. A valsa fica mais alegre quando estamos felizes. E a voz me se há era mais encantadora de todas as senhorinhas. Fico sem jeito quando me acumula de elogios. E eu a amo ainda mais quando a vejo baixar os olhos e corar. Essa timidez, Isaura. Essa humildade. Tudo em voz me seia um encanto a mais. Encantada estou eu, meu amor. Sinto-me livre, Álvaro, livre. Não sou mais uma escrava. Nada mais há de me impedir de poder amá-lo. Nem mesmo um senhor cruel poderá me proibir. Ai, este sentimento de liberdade. É maravilhoso, Álvaro. Essa sensação eu jamais senti em toda a minha vida. É esplêndida. Ai, Zara. Tanto quanto o amor que sinto por vós me sinto. E se você soubesse o que a vida ainda nos reserva de sensações incríveis? Eu conversei com o padre. E vamos nos casar daqui a dois dias. Dois dias? Assim tão rápido, é verdade? É verdade. Ai, que bom. Jojo, sinto-me feliz como nunca estive em minha vida. Eu também estou, Tiãozinha. Valeu a pena esperar tanto tempo? Claro, claro. Estamos maduros agora, bem mais experientes. Certamente nos daremos bem melhor do que antes. Ainda não casamos. Nada de conversas picantes. Ora, mas eu não disse nada picante. Ai, então eu não o conheço. Eu não o conheço, senhor coronel, meu pai. Dona Joconda. Fale, minha filha. Eu vim aqui porque eu queria pedir desculpa, meu pai. Porque no outro dia eu fui muito estúpida. Quando não é estúpida, é atrevida? Calma, coronel. Deixa a menina falar. Agradecido, dona Joconda. Já começo a gostar da ideia da senha se casar com meu pai. Quem sabe assim um dia ele pode em té me tratar melhor, não é? Ouviu bem? Em té meió. Não vai aprender a falar nunca. Vou. Se me der um professor particular como fez com meus irmãos, eu vou sim. Ela está certa. Um professor particular custa uma fortuna, GeoGeo. Para a senhora ver, dona Joconda. Para os meus irmãos que são os filhos legítimos, qualquer pedida é uma ordem. Mas eu, que sou escrava e bastarda, é sempre não, não e não. Rosa, não é hora de conversarmos a respeito desse assunto. É hora, sim. Basta o senhor passar o zóio na festa e o senhor vai ver que tudo quanto é escravo já foi liberto. A Isaura, o tio João e a Joaquina. Menos eu. Eu continuo sendo escrava. E olha que eu sou a única que sofria de coronel. Eu já podia ter dado a vós-me-ser a liberdade. Mas não dou por castigo, Rosa. Porque vós-me-ser não me respeita. Não é como uma criação que vai conseguir alguma coisa de mim, ouviu? Vai continuar ainda um bom tempo como escrava para que aprenda a ter educação e respeito. Pois se pensa que eu vou passar o resto da minha vida como sua babá, cuidando de vós-me-ser até morrer. Ó o dedinho, ó, ó. Isso aqui não. Eu quero minha liberdade. Minha carta de alforria. Quero meu toque para casar com meu neguinho. E vá para o diabo que te carregue, véi babão. Rosa! Vós-me-ser ouviu, Joconda? Vós-me-ser ouviu isso? Vós-me-ser, atrevida, impertinente, estúpida. Calma, Jãozinho. Gretina! Calma, meu bem. Bora! Calma, calma. Vai passar. Vai passar. Calma, meu bem. Calma, relaxa, relaxa. O que houve, Rosa? Meu pai. Meu pai é uma besta, uma cavalgadura. Ele me trata igual um cão sarnento. Precisava ver como ele me tratou lá no salão. Por certo, Vós-me-ser ou amofinou? Por que eu ia amofinar o meu pai? Eu só fui pedir minha carta de alforria. Ele já devia ter lhe dado sua carta de alforria. Eu vou falar com ele. E Vós-me-ser pensa que é uma sinhazinha endianada e poderosa para ir falando assim com meu pai? Ele não vai nem receber você. Você não passa de uma escrava alforriada para ele, entendeu, Isaura? Isaura é a minha noiva. Ela é rica, é livre e o coronel há de escutá-la sim, Rosa. Mas se Vós-me-ser prefere continuar a ser escrava, paciência. Deixe, Álvaro. Não se zangue com ela. Zango-me sim. Vós-me-ser sempre é gentil. Sempre quer agradar a Rosa. E ela fica repelindo com palavras duras, agressivas. E o que o moço tem a ver com a minha briga com Isaura? Você nem conhecia ela quando nós já era amiga. Amiga? Vós-me-ser é amiga de Isaura? Amiga, Maomena, é maneira de dizer. Vós-me-ser não é amiga de Isaura. Vós-me-ser odeia Isaura. É que... É que quando nós era assim, criança, nós brincavamos juntas na fazenda. Ela era menorzinha do que eu. Então se eu era mais velha, então se eu era mais forte. Aí eu tinha uma vontade de bater nela, sabe? Mas ela era assim, uai, Jesus, sim, a Getrude, a queridinha. Eu não batia nela, não. É verdade, Álvaro. Nós brincamos muito juntas. Somos amigas desde... desde que éramos meninas. Isaura, Vós-me-ser sente amizade verdadeira por ela. Mas ela não. Ela não gosta de Vós-me-ser. Ela quer o seu mal. Marque o que eu estou lhe dizendo. Não deixe, Álvaro. Rosa passou grandes privações na vida. Já eu fui criada cercada de mim. Como é puro o seu coração, Isaura. Como é grande a sua capacidade de perdoar e tolerar. Ela faz isso de fita. É tudo fingimento. Para o moço pensar que ela é um tesouro. Isaura, é o meu tesouro. Pronto. Toda essa discussão já serviu para desentristecer, Rosa. Ótimo. Já está quase sorrindo. Então, vamos embora. Minha mãe já deve estar aflita com o nosso casamento. E quando é que vocês dois vão casar? Daqui a dois dias, Rosa. Que vocês sejam muito felizes. Licença. Já estou me irritando muito com essa mocinha. Perdoe, Álvaro. Perdoe. Rosa é tão sozinha nessa vida. Tão infeliz. Está bem, eu a perdoo. Mas é só porque é um pedido seu. Caro amigo Henrique, amanhã de manhã bem cedo, eu estou voltando para o quilombo junto com a Lipalesa. Eu estou aqui, não me aguento mais sardade do quilombo. Desde que eu nasci, é a primeira vez que eu fico tanto tempo longe de lá. É, e eu faço muito gosto de fazer as vontades da minha Lipalesa. E depois eu aproveito para dar uma olhada para o nosso garimpo. Eu vou assuntar que é para ver se tem algum garimpeiro querendo bulir com as nossas pedras. Faz muito bem, Bernardo. E quem sabe não traz mais alguns diamantes de lá. Ah, mas isso é muito bom, muito bom. Eu vou aumentar nossa fortuna. E vou poder comprar mais liberdade para muito mais gente. Ai, eu não vejo a hora de poder dar um abraço no Basílio. Eu compreendo. Mas e quanto a pensão? Ah, é verdade. Eu quero lhe pedir um favor, meu amigo. Pode falar. Eu gostaria muito que o Vas Monser tomasse conta da pensão para mim. Mas com muito prazer, Bernardo. Isso vai ser muito bom porque assim eu trabalho, me sinto útil e ao mesmo tempo não me afasto da minha aurora. Eu estou perdidamente namorado por aquela portuguesinha. Ah, mãe, eu fico muito feliz, meu amigo. Eu fico muito feliz que o Vas Monser deu um novo rumo para o seu coração. E eu dou graças a Deus por ter colocado a aurora na minha vida. Ele é muito formosa. A aurora foi o bálsamo que acabou com as minhas feridas de amor. Luz do sol que clareia a terra. Um novo dia amanhã festeja. Leva-a toda a tristeza. Abençoa toda a natureza. A minha sogra caprichou. O bolo, a festa, o seu vestido, tudo perfeito. É. Realmente minha mãe estava muito inspirada. Ela cuidou de tudo sozinha. Eu nem dei opinião. Quer dizer, eu dei, mas não adiantou. É, tem um gênio forte, a dona Joconda. Mas o coronel há de deixar ela mancinha. O que eu sei, meu amado, é que eu me casei com um homem admirável. O homem que eu amo. Eu me casei com uma mulher corajosa, decidida, que não se deixa intimidar. A mulher que eu amo. Eles estão mesmo enamorados. Estão. É um amor da vida toda. A prova disso é meu irmão Gabriel. Parece que Cupido, o deus do amor, tomou conta da nossa festa. Estão todos apaixonados. Quer presente melhor do que esse? Não. Nem poderia. O melhor presente é você, minha querida. Mal posso esperar a nossa lua de mel. Mas antes de viajarmos, temos um grande compromisso. O casamento da minha filha com o senhor Álvaro, daqui a dois dias... Quero dar um presente magnífico para Isaura. Conheço bem a minha filha. Ela há de lhe dizer que basta me fazer feliz. E eu o farei. Cada segundo. Cada minuto. Cada hora. Cada dia. Das nossas vidas. Acalme-se, minha cara. Não é o fim do mundo. Como não? O Álvaro me apronta a cada uma a marcar um casamento para daqui a dois dias. Como vou preparar uma festa em tão pouco tempo? Eu tenho certeza que Vos Messias se sairá muito bem. Minha mãe pode ajudá-la. Os cozinheiros, a confeiteira, estão todos aqui. Dona Joaquina é uma cozinheira de mão cheia. Gabriel, Vos Messias tem o dom de me tranquilizar. Vamos falar com a Dona Joaquina e com a sua mãe. Elas vão me salvar. Trouxe a comida, doutor Diogo. Só para o senhor. Ô, sargento. Tenha pena de mim. Estou morrendo de fome. Ah, sim. Achei que não gostava da comida daqui. Qualquer comida serve. Com a fome que eu estou, pouco me importa. Quando disser onde enterrou as joias de Dona Serafina, eu lhe trago a sua comida. Não seja tão cruel comigo, sargento. E por que não? Você foi cruel quando matou o conde. Quando roubou o seu Miguel. Foi. Foi muito cruel, sim. Quando preparou emboscadas contra minha prima Tomásia. E até contra mim. Matou vários escravos, que eu sei. Chegou até a violentar uma escravinha. E depois a mãe do escravo André. E há pouco tempo, matou a escrava mudinha. Todo mundo ficou sabendo disso. A notícia correu à cidade. A coitada da escrava mudinha foi colocada no tronco. Só porque estava pegando restos de comida dos pratos. E agora roubou a Dona Serafina. Parem de me torturar com a lista dos meus crimes. Vai. Vai ficar com fome, sim, Sr. Leôncio. E eu, infelizmente, vou ter que ir até a casa de Dona Serafina para lhe dizer que não achei as joias. E ela vai fechar o castelo só por sua causa, infeliz. Ah, é por isso que o Sargentinho está com tanta raiva. Por causa daquele lopanar. Daquele antro de rameiras. Eu e toda a cidade. Inclusive hoje, já juntou até gente aqui na porta. Todos querendo linchá-lo. Não, Sargento. Não deixe que faça isso comigo. Se disser onde estão as joias de Dona Serafina, eu vou aliviar o máximo a sua situação no inquérito. Diz que eu não sei de nada. Então vai ficar com fome, seu desgraçado. Até amanhã. E então, Coronel Sebastião Cunha, o que acha de minha proposta? Por favor, aceite nossa oferta, Coronel Cunha. Ah, mas... quer dizer que vós, Messias, estão dispostos a comprar a Rosa? Sim. Mas para depois dar a liberdade a ela. A Rosa deseja muito ganhar a liberdade. Sabem, há muito tempo eu já poderia ter dado a carta de alforria à minha filha, mas ela insiste em ser atrevida e insolente. Mas, Coronel, quem sabe depois que Rosa ganhar a sua alforria, ela não mude seu comportamento? É, Sr. Álvaro, eu confesso que estou muito magoado com Rosa, mas prometo pensar no assunto. Muito obrigada, Coronel. Preciso ir agora, vou despedir-me dos demais. Mas, Coronel, eu e Isaura gostaríamos muito de vê-lo depois da manhã em nosso casamento. Ora, mas certamente que irei. A presença do senhor e de toda a sua família nos trará grande felicidade, Coronel. Ah, filho. Oi, eu não sabia que minha tia dançava a valsa tão bem assim. Que é o quê? Pisei tanto no pé do meu João? Não tinha pisorado. Isso é uma pluma de tão leve, um pé de roça de meter inveja. Oh, meu Deus do céu. Só eu que não danço. Nas festas, eu fico sempre sobrando. A minha florzinha mais linda está lá fora dançando. Toda feliz nos braços do moço russo. Toda faceira, parçando. Não me deu nem um adeuzinho. Ah, mas Isaura tem oi para mais alguém nessa vida, seu Belchor. A Isaura está louca de paixão pelo senhor Árvaro. É, é uma ingrata com todas as mulheres. Por que o senhor está falando isso, seu Belchor? Eu fiquei sabendo que Isaura nunca mentiu para você. Ela falou que ia casar obrigada. É, Isaura não é para o seu Bico, seu Belchor. Ela foi criada que nem sinhazinha e agora é uma sinhá de verdade. De mesmo. O moço russo não merece pesado, viu? Você vai contar essa história direitinha para o André. História? Mas que história? Do que vocês estão falando, hein, Matinho? Eu não vou contar nada, não. O André pode achar que ele é corno. E pode também querer matar a roça, né? Ah, mas que história mais besta, seu Belchor. E por causa de quem eu vou achar que eu sou corno, seu Belchor? Ah, a Rosa contou para o seu Belchor que o senhorzinho Árvaro beijou ela na boca. Mas será possível isso? É, ele falou o que é ela para a Maza. Ah, mas eu não acredito nisso. Isso é uma mentirada da Rosa. Ela está inventando isso para modifernizar a vida da Isaura. Não, não. A Rosa jogou até junto, que é verdade. Eu não acredito. Nem eu. Conheço um homem quando é direito, quando encontro um em um árvore é um homem muito direito. Um anjo que caiu do céu. De qualquer modo, eu vou encostar a Rosa na parede. Ela vai ter que me explicar tudinho, tintim por tintim, direitinho. Vão com Deus. Até mais ver. Felicidades aos noivos. Geocondinha, minha amada, vou providenciar para que corram os proclamas de nosso casamento. Obrigada pela parte que me toca. E não se esqueçam que esperamos vós-missês para o casamento de Isaura e Álvaro. Rosa, Rosa, eu quero saber que história é essa que o seu árvore tentou te beijar. O que ele te contou? Seu Belchior me contou que você falou isso para ele. Rosa, você fala a verdade. Eu não estou falando, Diacho. Rosa, você não ia inventar uma história dessa, você ia. Está duvidando da minha palavra? Eu estou perguntando isso para você, Rosa, porque é difícil, é difícil acreditar. Por modo de quê? Você por acaso não me acha bonita, André? Por modo de quê que eu ia inventar isso? Por modo de você infernizar a vida da Isaura! Eu não tenho culpa. Se o doutorzinho Álvaro não resistiu à minha famosura, André. Eu não sei não, mas se ele diz que está tão apaixonado pela Isaura, por causa de quê? Ele ia tentar alguma coisa com você, Rosa? Não sei, André. Você mesmo vive dizendo que a carne é fraca, não é? Agora você me pegou. Mas tem muito tempo que eu não falo isso. Mas é assim mesmo, André. Olha, senhorzinho é dono de fazenda, escravo é tudo homem, é tudo igual. Tudinho pensa mal ou menos assim que nem eu sei. Sabe você quando olha para mim e não resiste, quer logo me beijar? Então, mesma coisa. Ele pode até amar a Isaura, mas que ele quer me agarrar, quer. Ai, mas que isso está me apoquentando aqui por dentro? Rosa, é verdade isso? Eu juro, André. Ó, juro que eu estou falando a verdade. Então você foi agora mesmo, tem uma prosa com o senhor. Pois é, não é, André? Que falta de respeito, viu? E ele sabendo, ele sabendo que nós dois vamos casar. Ele e todo mundo. É o pior que ele vai se casar com a Isaura. Peraí, André. Você está com ciúme de mim ou você está preocupado com a Isaura? Que a felicidade que aqui aportou permaneça para sempre. Não só aqui, mas também no casamento de minha amada filha com o senhor Álvaro. Que não vai ser apenas o meu gerro, mas o meu grande amigo. E a recíproca é verdadeira, senhora Miguel. Eu sou muito grato pela sua confiança em entregar a mão da sua filha. Finalmente, depois de tantos transtornos, encontramos a paz. Ai, sinto-me tão feliz que sinto-me com medo. Pois não há mais nada a temer, minha amada. Mas Missy agora é livre. E depois de amanhã, será minha esposa para sempre. Finalmente, podemos respirar aliviados com o crápulo do Leôncio atrás das grades. Não corremos mais nenhum risco. Sabem que toda vez que eu vejo a justiça cumprir a sua função, eu fico muito orgulhoso desse nosso Brasil. Eu acredito que estamos vivendo novos tempos. Hoje é um fazendeiro de nome que está sendo punido, não é? Pois num futuro não muito distante, eu tenho esperança de que os negros serão libertados. E quando isso acontecer, Álvaro, será o dia mais feliz do nosso país. Hoje eu me casei com Tomásia, uma mulher justa, amável e de um caráter irretocável. E depois de amanhã, minha filha amada vai se casar com o Sr. Álvaro. Um abolicionista preocupado com a felicidade de todos, eu confesso que é muita emoção para meu coração. E eu consegui apressar os problemas do nosso casamento por causa do sacerdote. Ele ficou muito sensibilizado com os problemas que passamos. Ficou bem emocionado. Eu pude ver que os olhos deles ficaram marejados enquanto ouvia a nossa história. Sr. Álvaro, eu preciso falar com o Sr. Mais em particular. Assim seja. Licença. Pode falar, meu amigo André. Sr. Álvaro, que história é essa que o Sr. tentou beijar a Rosa? O que a vossa missa está me dizendo? A Rosa andou espalhando por aí que o Sr. tentou agarrar ela, Sr. Álvaro. Isto não é verdade. Ela disse que o Sr. quer ela para a Másia? André, eu sinto muito, meu caro, mas a Rosa inventou toda essa história. Mas ela jurou que o Sr. tentou, Sr. Álvaro. André, eu compreendo que o vossa missa deve estar muito magoado, mas a Rosa jurou em falso. Eu acredito no Sr., Sr. A Rosa deve estar inventando isso para modifernizar a vida da Isaura. Pelo que eu tenho visto do comportamento dela, André, realmente é o mais provável. Eu vou trazer a Rosa aqui. Ela vai ter que se explicar. Só dá licença. Você não vira a Rosa? Ela mandou dizer que ela ia embora na frente e que ela não ia esperar por ninguém, não. Ela pegou um tíbole bem aqui na porta. Deve ter voltado para a fazenda do comendador. Você esquece, Sr. João, que a fazenda agora é de Isaura? É, para vocês verem, as vortas que a Roda da Futura faz, fica tudo de cabeça para baixo, de uma hora para outra. A Isaura, que era escrava, agora é sinhá. E o Sr. Leôncio, que era o dono da fazenda, agora vira um miserável, sem ele nem beija. E ainda tem gente que não acredita que existe justiça nesse mundo. A Rosa foi embora assim, gente, sem se despedir de ninguém. Ela é malinducada mesmo, né? Ela estava fugindo, Sr. Belchior, isso sim. Você falou com sua obra? Foi? Falei, meu pai. Mas ele me garantiu que a Rosa também me mentiu. A palavra de Rosa não vale uma fruta caída do pé. Você não conhece Rosa? Ah, aquele tem um diabo no corpo. Ô, doutorzinho. Ô, doutorzinho. Me dê um pouco da sua comida, por favor. E por que eu deveria dar comida a um homem que tentou me matar? Porque senão eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou gemer a noite inteira de tanta fome. Está bem. E deixarei os restos para que coma. Pode ser os restos mesmo, eu não me importo. Tive uma ideia melhor. Lhe deixarei os ossos para que roa como o cachorro que é. Agora, viste, não me azucrine mais. Odiento, insuportável. Servem os ossos. Pois vós, vocês conseguem acreditar numa coisa dessas? A Rosa inventou que eu a havia beijado na boca e pedido que fosse a minha amásia. Mas é claro que é uma mentira. Ninguém vai acreditar nisso. Não se importe com isso, senhor Álvaro. A Rosa é mesmo uma intrigueira que quer o mal de minha filha. Ela não merece a menor consideração de nenhum de nós. Conheço Rosa desde, menina. Ela sempre foi assim. Sempre... Sempre foi muito maltratada. Sempre foi muito infeliz. Se vós, me sei, soubessem todos os problemas e infortúnios pelos quais ela teve que passar. E isso fez dela uma pessoa muito confusa em seus sentimentos. Se ela ainda fosse uma menina, dava pra desculpar. Mas não. Rosa já é uma mulher adulta. Já está bem grandinha para continuar a nos fazer intrigas escabrosas e criar situações difíceis e constrangedoras para todos nós. Que maçada! Perdoem a pobre coitada. Rosa é inconsequente. Fala o que pensa, faz o que quer. Ah, minha filha, uma mentirosa. Isso sim. Rosa não merece a sua ternura e a sua consideração, Isaura. Ela está sempre querendo prejudicá-la. Acalme-se, meu querido. Que mal ela poderá nos fazer agora. Ela é muito má e precisa ser mantida longe de nós. A danada da Rosa foi embora sem dar explicação. Fugiu. Vós, missês, precisam ter paciência com a Rosa. Procurem pensar no tanto que a Rosa já sofreu. Você também sofreu? Nem por isso é mais, Isaura. Eu ainda tenho esperança que a Rosa melhore quando ganhar a liberdade. Vai em paz, meu amor. Nos vemos amanhã. Eu vou estar na fazenda bem cedinho para acompanhar os homens até a lavoura. E eu vou esperá-lo com um belo de jejum. Broas, pães, geleias, biscoitos, tudo feito por mim. O melhor vai ser a sua companhia. Agora vai. Boa viagem. Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Um aroma de amores pode haver Estou de saída. Vou à festa de despedida do castelo de Serafina. O pior é que vou chegar lá de mãos abanando. A dona Serafina vai ficar muito triste porque não conseguimos recuperar as joias. Mas na volta eu faço o maldito do Leôncio confessar tudo. Lá se faço. Bem, tenho que ir. E vocês fiquem de olhos bem abertos, hein? Boa noite. Boa noite. Ai, a Condensa estava linda. E o meu pai estava tão feliz que parecia uma criança. A festa foi muito frumosa. A festa da minha fia vai ser mais bonita ainda. Ai, Tia Joaquina, a festa é o de menos. Casar-me com o Álvaro já é felicidade bastante. Ai, minha fia, mas vai ter festa assim, muito bonita. Do jeitinho que a falecida Nha Gertrude sonhava. A Nha Prepeta já combinou com a Nha Joaquina uma porção de coisa. Isso se tiver casamento, né? Porque a Rosa não está querendo deixar, não. Da Rosa cuido eu, seu meu quer. Vocês estão falando de euzinha, é? Olha, Rosa, eu sei que vai ter que falar a verdade. E o Álvaro disse que você inventou tudinho. Ah, Tio Ju, e o senhor queria que ele dissesse o quê? Ou vocês acham que ele ia dizer que era tudo verdade? Que ele ia confessar tudinho? Sinceramente, Rosa, não acredito em voz do Messias. Ah, problema seu, porque olha, ele me forçou. É, ele tentou me beijar bem aqui nessa sala. E foi bem na hora que vocês estavam lá fora passeando e ele entrou primeiro, entendeu? Ele entrou porque teve necessidade, Rosa. Mentira dele! Ele entrou porque queria me agarrar. Ah, Álvaro não mente. Mente? Mente sim. Homem é tudo igual. Beijo outra mulher e depois diz com a cara mais lavada que não beijou. Eu acredito na Rosa, viu? Porque ela não ia mentir com uma cara mais deslavada que nem a Táguer. Quem não mentiria sobre coisa tão séria é o senhor Álvaro, seu Bilquior. A praga da Rosa quer botar fé ou não a felicidade ou seja. Olha, vocês me dão licença que eu vou dormir. Caso que eu tô com muito sono, vou pra perto dos meus anjinhos. Boa noite. Ué, Rosa, essa história não acabou ainda. Amanhã você vai ter que explicar tudinho na frente do seu árvore de todo mundo. Boa noite. Boa noite, seu Martinho. Ué, o sargento saiu? Uhum. Ah, que pena. Eu precisava falar com ele bem agora. O sargento foi pra festa na casa de dona Serafina. Ah, então eu vou ter que buscá-lo no bordel daqui a pouco. Eu encontrei um escravo furjão. Ô, senhor Rosal, dá licença de sentar um instantinho, eu tô cansado demais. Fica à vontade, seu Martinho. Como eu ia dizendo, o escravo que eu encontrei parece ser um furjão que eu tô procurando há muito tempo. Eu vou precisar da ajuda da Guarda Nacional. O homem é perigoso demais. Eu sei como é. O que o senhor tem dentro do Embornal? É o que eu estou pensando? Isso aqui é um aguardente muito especial. Aposto que é das boas? É, de primeira. Lá do alambique do Capitão Maciel. E Macaé, o dono do tal escravo furjão. O senhor Martinho podia abrir. Já é tarde. Lá meio que o dinheiro ia cair bem. Ah, senhor me desculpe, mas essa aqui eu tava aguardando pra uma ocasião especial. Bom, vai lá. Genésio, pega os copos. Saúde. Saúde. Sentiu bem o gostinho, Rosário? O perfume? É de primeira. É? O alambique do Capitão Maciel é famoso aqui em toda a região. Não devia estar bebendo? Tô guardando aquele assassino do Bernoncio Almeida. Que isso? O homem tá atrás das grades. Como é que ele vai poder sair? E depois você me fez abrir a garrafa? Vai ser um pecado não beber. Bem, que mal há. Escreva mais uma dose pra mim e pro senhor Martinho. Sentem-se, por favor. A fazenda é nossa. Ouve o meu conselho, Isauber. Não deixe a Rosa estagar sua felicidade, minha filha. Ju, e se a Rosa estiver falando da verdade? Larga de falar besteira, seu Belchó. Rosa é uma mentirosa. Quem pode estar mentindo é seu Árvore, né? Que nem ele mentiu daquela vez, que ele fugiu pra ficar noivo da sinhazinha branca. Ele não mentiu, seu Belchior. Isso não é verdade. Tudo aquilo foi invenção do senhor Leôncio e da senhorita branca para me enganar. Isauber, e se eu fosse, se eu ficasse de olho aberto, viu? Porque o moço russo, ele pode ser bonitão, frimoso, bem pessoado, né? Com os cabelinhos dourados, o zóio verde. Mas, ó, ele tá me saindo muito do safado, viu? Seu Belchior, por favor, não fale assim do meu noivo. Já vi que você agora tem duas pés querendo estragar a sua alegria. A Rosa não tinha nada que ter feito essa intriga. Agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Vocês tomam cuidado, que Rosa é uma cobra. É, fica ali na morte esperando a hora de dar o bote pra apunhar o veneno. Mas eu não sou cobra não, viu? Eu sou homem bão, viu? Eu só quero a felicidade da Isauber. Então, seu Belchior, se o senhor gosta mesmo de mim, se quer me ver feliz, não tente me envenenar contra o meu noivo. Amo o senhor Álvaro e confio nele. É isso mesmo, Isauber. Você tá certo, deixa eles falar à vontade. Eles tão tudo, é, com dor de cotovelo. Bom, a pronta tá muito boa, mas nós temos que descansar, que amanhã tem muito trabalho. E eu quero fazer o melhor banquete que já fiz na minha vida. Pro casamento da minha filha do coração. Jesus te abençoa, minha filha. Amém. Boa noite, minha velha. Boa noite, dorme todos com Deus. Boa noite, minha tia. Dorme todos com Deus. Boa noite, eu também, viu? Vou pra minha casinha. Boa noite. Boa noite. Mãe, eu tô cismado com a Rosa. Ela é muito esperta. É capaz de tá armando algum golpe. Quem é que tá de guarda na fazenda, Adré? É o Caburé, meu pai. Eu tô cismado com a Rosa. Estou me sentindo mais tranquila. Agora que o senhor Leôncio está na cadeia. De qualquer modo, eu mais André tomo no quarto do lado. Qualquer coisa, é só chamar, gente. Obrigada, tio João. Creio que não haverá necessidade. Boa noite, André. Boa noite, Zora. Sua benção, tio João. Deus abençoe, minha filha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou livre de novo? A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós